Olá, ser extraordinário! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo! Sinta-se maravilhosamente bem no agora! Aqui estou eu para darmos continuidade à leitura do livro Desenvolvendo o seu poder pessoal, da Juliana de Carly. E finalmente nós chegamos no ponto onde o Reiki e o Ho'oponopono serão relacionados. A gente vai ver qual é a relação deles dois. Mas antes eu quero te dar uma grande novidade. Hoje, ainda hoje, aqui no canal vai ser liberado uma nova reprogramação mental aqui do canal. Hoje é meu aniversário e eu decidi dar isto de presente para vocês. É uma reprogramação mental de conexão com a centelha divina. Já tem um áudio de reprogramação mental com uma reconexão aqui, mas ela não possui a mesma tecnologia desta que eu vou disponibilizar hoje no período da tarde. Por volta das 6 horas da tarde, não sei ainda ao certo que horário que eu vou liberar essa reprogramação. Mas a questão é que essa reprogramação mental é muito especial. Eu disponibilizei ela numa entrevista que eu fiz com a Mai. Eu tenho vídeo lá no canal da Mai, né? E eu decidi liberar ela no dia de hoje aqui no canal. Essa reprogramação mental de conexão com a centelha divina. De viver com base no amor, de você se conectar com aquilo que você realmente é, de se respeitar, de respeitar a verdade do outro. E de realmente possibilitar que a gente seja um instrumento do amor, um instrumento do todo. Então é para isso que essa reprogramação mental foi criada. Ela ficou muito poderosa com aquela tecnologia dos dois ouvidos e tem frequências hertz, solfejos. E tem muita sugestão positiva, benevolente, que vai te alinhar com aquilo que você realmente é. Esse é o meu presente para você. Espero que você goste. Hoje, às 16h e 20h, ela vai estar liberada aqui no canal. Não sei por que esse horário, mas é o horário que veio. Eu vi que tem algumas pessoas perguntando como que faz para pedir conteúdo para o Pede para o Lucas. Eu vou deixar o link aqui na descrição para acessar o formulário que você deve preencher lá. Já com o texto, por favor, pronto para eu fazer a leitura, Pede para o Lucas. Os links estão aqui embaixo na descrição também. E hoje, nesta parte do livro, nós vamos iniciar Reiki e Roponopono. Vamos falar sobre Roponopono e Reiki 3A. A gente vai falar sobre cada um dos símbolos do Reiki que a gente recebe nas iniciações. O Shokurei, Seireiki, Honchase Shonen, Daikomyô. Se você não conhece ainda esses símbolos, fica aqui comigo e a gente vai falar sobre eles. Não se assuste, são nomes um pouco diferentes, mas vai ficar tudo mais claro com a leitura aqui. A gente vai falar sobre cada um deles. Vamos falar sobre o Shokurei, sobre o Seireiki, Honchase Shonen, Daikomyô. E aí, depois, o grande momento da união, onde será explicada a união desses símbolos do Reiki com o Roponopono. Vamos falar também sobre o modelo que é passado nos livros Limite Zero e tudo mais. Então, fica aqui comigo. Se você quer saber mais sobre o Reiki e esses símbolos maravilhosos de cura que eu utilizo e inclusive utilizei na produção deste vídeo, agora vou utilizar quando eu for editar. O Shokurei é um deles que está presente na minha vida. Fica aqui comigo e vamos falar mais sobre eles. Maravilhoso! Quando a gente começa a buscar o nosso próprio eu, estudando qualquer religião ou técnica para desenvolver esse autoconhecimento ou trabalhar o nosso equilíbrio, Se nós entrarmos em contato com mais de uma dessas áreas, nós vamos perceber que existem diferentes formas de explicar a mesma coisa. Então, todos os caminhos levam para o mesmo lugar. O trabalho e busca do eu leva ao mesmo lugar. Existem nomeações que são diferentes para as mesmas energias, diferentes processos com o mesmo objetivo. E este leque de opção, de caminho, é muito importante porque cada pessoa se identifica com a busca de uma maneira, podendo escolher até mesmo por vários caminhos, complementando o seu conhecimento. No caso da Juliana, ela iniciou com o Reiki, aos 8 anos de idade, e ela se formou aos 22. Só que, desde muito pequena, ela já era levada a centros espíritas de diferentes linhagens. Ela estudou o Evangelho no Lar, ela frequentou encontros de budismos da linhagem do Nichiren da Shunin, espero que eu tenha pronunciado corretamente, e ela foi iniciada no xamanismo, voltando à prática fortemente após o início do relacionamento com o marido dela. Foi aí que ela mergulhou nos estudos e nas práticas do Ho'oponopono, e ela ainda tem uma grande paixão pelo tarô, principalmente de forma terapêutica. Sendo assim, a Juliana não pôde deixar de perceber as repetidas vezes em que ela estava estudando uma área do conhecimento, e ela fazia relação com outra. Inclusive, a Juliana já escreveu sobre um assunto desse tipo no livro, Ho'oponopono, Método de Cura Havaiano, quando ela fala sobre a nossa energia vital e a energia de Deus. E, obviamente, ela faz junções de conhecimento entre Reiki e Ho'oponopono, duas áreas fortes que ela conhece. Muitos Reikianos passam a utilizar o Ho'oponopono nas suas aplicações, em si mesmo ou em atendimentos, e acabam percebendo o quanto o Ho'oponopono potencializa o fluxo energético do Reiki, além de auxiliar no fortalecimento da intenção e no foco do atendimento, e tudo isso intensifica o resultado da cura. No tópico a seguir, a gente vai entender como este processo acontece, clareando a nossa visão ainda mais sobre estas técnicas e energias. Eu vi que tem muitas pessoas aqui que estão acompanhando a leitura, que estão fazendo os cursos, que fizeram um, estão indo para o dois, tem gente que está pensando em começar. Então, olha que legal, este livro pode ser de grande ajuda também, que seja um incentivo para você dar continuidade nesse processo de transformação, de conexão com a energia do Reiki e ainda aliar com o Ho'oponopono, que é algo que você já pratica. A gente vai falar agora sobre o Ho'oponopono e o Reiki nível 3A. A Juliana começou a ensinar o Ho'oponopono nos cursos de Reiki 3A. Olha que legal. Na linhagem que a Juliana segue, a linhagem do Reiki, dentro do sistema tradicional japonês, que é o mesmo que eu fui iniciado, eles separam o nível 3 em dois módulos. Assim, as pessoas que não têm interesse em iniciar novos reikianos, ou seja, serem mestres em Reiki, eles possam receber um símbolo poderoso ligado ao corpo espiritual. Portanto, o nível 3A é o nível que a pessoa se realiza como reikiana e recebe o símbolo Daikomyô. Pronunciamos Daikomyô. Aqui ela explica. E também temos o nível 3B, quando a pessoa recebe os símbolos necessários para iniciar pessoas no Reiki e se prepara para ser um mestre em Reiki, se aprofundando nas técnicas e nos estudos. Agora, por que a Juliana ensina Ho'oponopono no nível 3A e não ensina no nível 2? É porque a gente pode entender qual a relação que existe entre o Ho'oponopono e o Reiki particularmente mais forte no nível 3A. Primeiramente, esse daqui é o diagrama que a gente pode se localizar durante o texto. Você já deve ter visto ele no livro Limite Zero. Veja, tem a mente inconsciente, mente consciente e super consciente. Tudo isso ligados à fonte divina. No meu curso de Ho'oponopono, a gente explica muito detalhadamente esse diagrama, falando nos seus mínimos detalhes para que as pessoas possam entender. Inclusive, daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas, a gente vai abrir as inscrições para a última turma de 2020. Então, se você tem interesse e quer ficar por dentro, eu vou deixar o link aqui na descrição também, para que você possa se inscrever lá, colocar o seu e-mail para a gente avisar quando as inscrições estiverem abertas. A gente vai estar liberando muitos brindes legais e um super desconto também para essa última turma de 2020. Essas aqui, agora provavelmente eu desapareci da tela porque tem bastante coisa para colocar. Esses aqui são os quatro símbolos do Reiki. E logo, logo a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles para que você possa se familiarizar com esses símbolos e entender a forte conexão que a Juliana vai fazer entre as duas técnicas. Você está vendo aí o Shokurei, o Seihiki, o Honcheza Shonen e o Daikomyô. E o primeiro símbolo que a gente vai falar agora é o Shokurei, ou algumas pessoas chamam de Chokurei. O Shokurei é o primeiro símbolo que é ensinado no Reiki. Apesar de ele parecer simples, é fundamental para a aplicação de energia e proteção do Reikiano. É o símbolo que a gente mais utiliza, por todas as suas funções, por sempre estar combinado aos outros símbolos que vão ser explicados a seguir. Então você pode sair por aí aplicando o Shokurei em tudo o que você sentir. O Shokurei é muito útil e muito poderoso. Vamos ver aqui. O Shokurei em si é independente. Ele não depende de um outro símbolo para funcionar. Ele é um amplificador e é um ativador de energia, sendo o símbolo mais poderoso do grupo. Shokurei significa Energia Cósmica Universal Aqui e Agora. E ele tem o apelido de Interruptor de Luz, porque ele nos conecta diretamente à Energia Primordial Cósmica, trazendo a energia de outros planos dimensionais para o mundo físico. O Shokurei é o primeiro passo ao longo do caminho. É o estágio inicial. Além de nos ligar à fonte, ele faz conexão com a Terra e o magnetismo do planeta. E ele está relacionado ao elemento Terra. Este símbolo atua equilibrando o nosso primeiro corpo, o corpo físico e o duplo etérico. Já o Seireki é o símbolo referente ao corpo emocional. Ele atua atraindo as emoções negativas. Quando somado ao Shokurei, ele atua transmutando as emoções inferiores, harmonizando-as. Quando nós utilizamos o Seireki, concentramos a energia no corpo emocional, que na maioria dos casos é a chave do sucesso da recuperação. Esse fato se deve ao símbolo Seireki nos ligar ao magnetismo da Lua e ao elemento Água. O elemento Água é referente ao Chakra Umbilical, que é relacionado às suas emoções. Sabe-se que 90% das causas das doenças são de origem psicossomática. E emoções como culpa, medo, insegurança, raiva, ódio, mágoa, solidão, pena, frustrações, depressão, crises nervosas, são extremamente nocivas à saúde, porque eles podem causar diferentes doenças nos seres humanos. Esse símbolo, Seireki, harmoniza as emoções, diluindo os padrões negativos relacionados a qualquer conflito sensorial, seja de emoções ou de memórias. As nossas lembranças. E o Hon Shase Shonen é o terceiro símbolo, e ele é referente ao corpo mental, a nossa mente consciente. Esse símbolo está ligado à energia do Sol e ao elemento Fogo, que emitem luz que se propaga a 300 mil quilômetros por segundo. Quando a energia entra na vibração do Hon Shase Shonen e do corpo mental, ou seja, dos pensamentos, ela pode se propagar como a luz. A luz e o som estão na quarta dimensão, e de acordo com Albert Einstein, não tem tempo e espaço linear. Portanto, esse símbolo vai além da nossa compreensão lógica, porque ele pode ser utilizado para enviar energia à distância, independente de onde o praticante e o receptor estiverem. Este símbolo nos ajuda a aplicar energia em animais e em crianças agitadas, pois a gente consegue enviar a energia à distância para eles, não precisando tocá-los diretamente. Já o Daikomyô é um símbolo mestre, que potencializa todos os outros símbolos que foram recebidos no nível 2 do Reiki, aumentando muito o fluxo energético que a gente canaliza pelo chakra coronário e aplicamos principalmente através da imposição de mãos. Daikomyô pode ser chamado também de mestre dos símbolos, ou o símbolo da realização. Esse símbolo significa aumento de poder, e ele pode ser traduzido também como nos levando de volta para Deus, ou Deus, grande ser do universo, brilhe sobre mim e seja meu amigo. Esse símbolo é essencial em todas as iniciações para fazer com que nos liguemos à divindade e que nossas mãos estejam ligadas às mãos de Deus, e desta forma possamos atuar divinamente sobre outras pessoas. Esse símbolo é ligado ao nosso corpo espiritual, ao nosso espírito, nossa alma, e por isso pode ser utilizado para a nossa proteção pessoal, pois o vestimos etéricamente e do nosso ambiente. Inclusive, é essencial para a proteção espiritual durante os atendimentos, desde o terapeuta até o seu local de trabalho, porque você estará conectado ao seu eu superior, a manifestações no cliente durante o atendimento. A Juliana vai transcrever aqui uma explicação sobre o Daikomyô, que o pai dela, o mestre de Reiki, Johnny de Carly, ele escreveu em sua apostila de aula, para que você perceba ainda melhor aonde a Juliana está querendo chegar. O Daikomyô é o símbolo de tratamento e resgate da alma, corpo espiritual, visando a sua liberação dos ciclos reencarnatórios, conforme prega o Budismo. Torna a sessão muito mais poderosa, a ponto de sanar o mal que está na fonte superior. A causa primeira opera transformações profundas no receptor. Chegamos a presenciar verdadeiros milagres durante e após as sessões de Reiki. Segundo a percepção do Johnny de Carly, é uma das energias terapêuticas mais potentes de que dispomos no planeta Terra, e sem dúvida alguma, uma das mais positivas. Nosso corpo espiritual tem uma sabedoria que ultrapassa em muito o intelecto médio. Esse corpo retém todo o conhecimento desde o início de sua criação, e carrega a infinita sabedoria da divindade. O Daikomyô vai direto à energia da fonte, ligando a pessoa receptora a essa energia. Traz sabedoria ilimitada por meio da manifestação da divindade sobre o plano físico. A sua utilização permite uma conexão imediata entre o eu físico, finito, e o eu superior, infinito. Logo, o seu uso é indispensável durante os rituais de sintonização de novos reikianos. Coloca-nos em contato com as energias de alta frequência, acelerando as partículas energéticas do nosso corpo e do campo vibracional à nossa volta, limpando de imediato todos os canais sutis que servem de condução à energia reiki. E essa é a explicação do Daikomyô. É muito poderosa. E agora, a gente vai entender o que o reiki tem a ver com o Ho'oponopono, aproveitando todas essas informações que a gente teve. Conforme essa figura aqui, você poderá compreender melhor a relação entre as duas técnicas. A gente tem a mente super consciente, mente consciente, e a mente subconsciente. E a fonte divina, que é tudo ali ao redor. O Shokurei, o primeiro símbolo que a gente aprende no reiki, é muito importante. Porque é utilizado para ativar o fluxo energético, dar movimento às energias, transmutar e proteger o praticante e os ambientes. Para trabalhar mais profundamente, ele é utilizado somado a outros símbolos, porque sozinho ele se refere ao corpo físico. Tanto que a sua proteção é do corpo físico do praticante, e do ambiente físico, ambos de uma forma energética. Então, a Juliana coloca o Shokurei referente às mentes conscientes e subconscientes que pertencem ao ser humano. Apesar de a consciência estar fora do corpo, estas duas mentes estão entrelaçadas ao nosso corpo físico, e não presas a ele. E quando você decidir praticar o Ho'oponopono, a sua mente consciente, o Hane, vai começar o processo. E você vai posicionar o seu corpo físico para uma respiração ou uma meditação. E o Sei Reki é o segundo símbolo, referente ao corpo emocional e aos aspectos inconscientes. Portanto, relacionado com a mente inconsciente, o Nihipili, subconsciente, que é a mente que possui os registros das nossas emoções, dos traumas, da mente reativa. E o Honcha Zezhonen é o terceiro símbolo que tem mais de uma função. A primeira função é tratar o corpo mental, como as doenças psiquiátricas, por exemplo. E a segunda função é enviar energia à distância, pois abre um portal para a quarta dimensão. Os pensamentos do corpo mental estão na quarta dimensão e fazem uma ponte entre nós e o nosso eu superior. E isso fica nítido entre a ligação de o Hane e a uma Kua no diagrama. No Ho'oponopono, nós chamamos o eu superior de a uma Kua. A nossa mente super consciente, que é ligada diretamente à fonte, à divindade, que é o campo de todas as possibilidades, que tem toda a inteligência divina. O eu superior, que é equivalente ao Alma Kua do Ho'oponopono, carrega todas as informações da criação e também as informações particulares de cada ser humano. Ou seja, o eu superior entende a criação, assim como possui toda a memória e registro da vida ao longo das encarnações. E também está conectado aos eu superiores dos outros seres humanos. Das pessoas, da família, dos amigos, conhecidos, assim como você, também está. Alma Kua não está na mesma dimensão que o nosso eu cotidiano, que é o Hane e o Nihipili. E, por isso, consegue estar conectado diretamente à fonte e também acessar a informação do passado e do futuro, porque o tempo é uma coisa da terceira dimensão, que a gente vivencia aqui na terceira dimensão. Você consegue perceber alguma semelhança entre as explicações? Vamos lá! O Daikomyo do Reiki acessa o corpo vibracional espiritual, a nossa alma, que é o Alma Kua para o Ho'oponopono, o eu superior. Na explicação do Johnny de Carly, nós vemos que o nosso corpo espiritual, Alma Kua, tem uma sabedoria que ultrapassa o intelecto médio, como a gente leu, este chamado de o Hane no Ho'oponopono. E isso acontece devido ao corpo espiritual, ou Alma Kua, estar ligado diretamente à fonte, trazendo toda a sua sabedoria da criação. Devido a esta ligação, um reikiano que acessa o eu superior, ou Alma Kua, ele consegue aumentar em muito o seu fluxo energético, aumentando o seu poder. A energia fica tão mais potente que chega a apresentar milagres quando acessadas. Milagre é uma palavra já conhecida do Ho'oponopono, desde a história do Dr. Hillen, na cura daquela ala psiquiátrica, daquele hospital, até histórias de doenças de pele, de inflamações e de muitos outros casos de pessoas que experimentaram o Ho'oponopono. Outra informação que a gente pode tirar desse texto do pai da Juliana e relacionar com o Ho'oponopono é a ligação entre o eu físico, finito, e o eu superior, infinito, que mostra a união de Urrani e Uniripili com Alma Kua. Então, veja de novo essa figura e perceba agora, com melhor compreensão, observe como tudo está ligado, perceba como ambas as práticas elas se conectam e se relacionam muito bem. Então, é maravilhoso. se você está pensando em fazer o Reiki, perceba como você pode aliar ele ao Ho'oponopono, às suas práticas atuais. Então, eu costumo dizer que a gente não está preso a nenhum dogma, nenhuma doutrina, absolutamente nada. A gente pode seguir pelo caminho que o nosso coração deseja, que a nossa alma dita. A gente não precisa se colocar numa caixinha e ficar lá para o resto da vida. a gente pode absorver tudo o que há de melhor em todos os conteúdos, em todas as linhagens. Somos livres, estamos aqui para nos expandirmos, para nos tornarmos cada vez melhores. Estamos aqui para sermos felizes. Como diz a Mai, a gente está aqui para ser feliz. Então, é isto. Agora que a gente percebeu a ligação do Reiki e do Ho'oponopono, que da próxima vez que você, Reikiano, que está assistindo, for aplicar o Reiki em alguma pessoa, em você mesmo, lembre-se dessa relação entre o Reiki e o Ho'oponopono e eu tenho certeza que vai ser diferente e você vai poder testar por você mesma e atestar se é isto, se talvez não. Tire as suas próprias conclusões sempre. Eu trago os conteúdos, mas a verdade é sua, é você quem decide. Porque existe um princípio na filosofia runa que é o princípio Ai, que diz que o mundo é aquilo que você acredita que é. O que você quer acreditar? O que você quer tornar real? Apenas experiencie e a partir da sua experiência chegue às suas conclusões. É, para isso que a gente está aqui. Eu gostaria que neste momento você sentisse a minha mais profunda gratidão, banhada a Shokurei, banhada a Seireki, banhada a Honcha Zashonen e banhada a Daikomyô, que você receba aí toda a minha gratidão e fique ligado aqui que hoje às 4 horas e 20 minutos vai sair a reprogramação mental de reconexão com a centelha divina. Este é o meu presente para você. Ficou bem legal? Experimente! Experimente e tire as suas próprias conclusões também. A gente vai se falando nos próximos vídeos. Tchau!